Muita atenção, pois foram prorrogadas até o dia 9 de março as inscrições para o curso gratuito de agente administrativo oferecido por meio de parceria entre a Prefeitura de Teresópolis, a Secretaria Municipal de Trabalho e a Firjan. São 20 vagas destinadas a alunos com idade a partir de 16 anos e ensino fundamental completo. O curso tem carga horária de 180 horas. As inscrições ocorrem na Casa do Trabalhador, na Rua Luiz Nogueira Júnior, 100, bairro São Pedro, das 9 às 16 horas, ou na Secretaria de Trabalho, no primeiro piso da Prefeitura, aqui na Avenida Feliciano Sodré, 675 Várzea, das 9 às 17 horas. Mais informações sobre quais documentos necessários você encontra no nosso site netdiario.com.br.